Isso, por ser muita hora de calçadão na nossa companhia, a equipe de bike é mais eficiente. Ela consegue ir mais rápido do ponto para o outro e mais facilidade em abordar indivíduos de bicicleta, que praticam muito furto e roubo com bicicleta. Nesse caso aqui, o que aconteceu? O indivíduo com a bike suspeita de ser furto ou roubo. Nós fazemos o que? A apreensão na prefeitura, damos o laque para ele, ele avisa a nota fiscal e retira a bicicleta. Inclusive tem só furto, oito passagens por furto, fora roubos e tráfico de drogas. E o policiamento da região central dando a resposta para a sociedade? Dando a resposta, inclusive em números. Foi divulgado o número da SSP na região central aqui, caiu mais de 300% a quantidade de furtos e roubos, só na região central. Em especial a área da 4ª e da 7ª. O que aconteceu?